Chega mais que o vídeo com todas as novidades do Xbox Game Pass está no ar. Vamos ver o que está chegando agora em setembro. Acomode-se no assento de motorista do seu caminhão com propulsão a foguete e saia viajando pelo espaço Star Trucker. A 500 metros, vire à direita na próxima estrela para pegar o retorno de Saturno no dia do lançamento. Disponível no primeiro dia no Game Pass, um grande clássico RTS chega com design e visuais modernos. Age of Mythology Retold, vai além da história, uma era mítica onde deuses, monstros e humanos colidem. Embarque em expedições científicas com essa nova aventura off-road em Expedition, a Mudrunner Game. Dirija uma variedade de veículos extremamente preparados para qualquer tipo de terreno. Mergulhe no imenso playground multiplayer de Riders Republic. De montanhas nevadas, a canyons áridos vague livremente em um vasto mundo aberto com sua bicicleta, esquis, pranchas de snowboard ou wingsuit. Os trilhos estão no seu comando no dia do lançamento de Train Scene World 5. Enfrente novos desafios enquanto domina as pistas e trens da cidade na sua próxima viagem. O congelamento nunca termina e você precisa impedir a cidade de ruir em Frostpunk 2. Descubra um jogo de sobrevivência urbana que se passa em uma nevasca apocalíptica. Construa uma nação e conduza seu povo ao longo da história humana em Era, History Untold. Enfrente seus rivais para provar que você é o maior governante de todos os tempos. Fique por dentro das atualizações que chegaram nos jogos do Game Pass. DBD traz um novo assassino, Dráculo, o Senhor das Trevas, e um novo sobrevivente para a névoa, Travel Belmond. E os assinantes possuem 10% de desconto. Aberration é um Ark assustadoramente belo e abandonado com um complexo sistema de biomas subterrâneos. Todos os assinantes recebem esse enorme pacote. A aventura Aberration prepara o cenário para o segundo capítulo de Bob's Tall Tales, Steampunk Ascena em Ark, que já está disponível e tem 10% de desconto. Não esqueça de resgatar suas vantagens e benefícios de ser um assinante do Xbox Game Pass. Deixe outros jogadores para trás no campo de batalha e libere 10 heróis, além de um banner, ícone, spray e uma skin exclusiva em Predecessor. Se você quer 8 trajes lendários, chamativos e estilosos para levar a um jogo 3v3 gratuito, você conseguiu! Personalize seu personagem Meta Ball com Police Pack. Dê um impulso ao seu Ultimate Team com Starter Pack, que contém 10 itens e 5 jogadores ouro, além de 500 pontos em eSports NHL e 24. Resgate agora o MVP Pack 2 em Multiversos para personalizar e impulsionar ainda mais sua jogabilidade. Se você perdeu os jogos que chegaram no final de agosto, hora de conferir! Os seguintes jogos estão deixando a biblioteca do Game Pass. Não se esqueça de jogar ou usar o desconto de 20% para adquiri-los. Se você perder depois, você pode estar no final de agosto, hora de conferir! Se você perder o Tommy Pass. Se inscrever no canal e no canal ou no canal de agosto, se inscrever no canal ou no canal de Calle Pass. Se inscrever no canal e no canal de agosto, compartilhar ando ative o romance para adquiri-los. E ative o nosso vídeo, por favor, e despois, e despois e despois. Deixe nos comentários qual o seu jogo preferido dos que vão chegar agora em setembro. Assinem o Xbox Game Pass Ultimate para ter acesso a centenas de jogos. Até breve!